o que a pessoa fazer esse vídeo aqui para vocês aí que queiram abaixar esse pet aí ó o show mostrar as fotos aqui para vocês o do pet e aí é esse pet aqui ó pode ver aí ó esse é o pet aí galera beleza é top de linha o que vocês faz e vocês clica nesse link aí que vai estar aí na descrição do vídeo aí você entendeu você vai clicar no link eu uso esse usc browser aqui para baixar mas você pode abaixar pelo google chrome ali os usc browser porque ele abaixa mais abaixa mais rápido o arquivo né aí você clica ali no seu navegador que você deseja baixar o pet aí você vai clicar nele aqui nessa opção verdinha aqui se crie que ele vai abaixar eu não vou abaixar porque eu já tenho ele beleza aí depois de abaixado você vai no seu eu tenho eu uso zero artigo ele tem na pre-store aí você vem no z artigo aqui né você vai vir aqui porque nem eu baixei para o c-download né ele vai estar aqui ó o arquivo se você achou abaixou pelo pelo google vai estar em download beleza mas eu venho aqui no c-download é clico nele a vez de estar em ele eu só clique aqui em exibir entendeu ao clico em cima da pasta ao pegue copio ele aqui ó eu copio ele dá o clico aqui em cima que tá escrito c-download vem memória interna clico em android o bebê jp conome pés e daí eu pego e clico no verdinho aqui coloque dentro vocês podem ver aqui que o pet original eu vim aqui e renomiei que é o último que eu coloquei original ele é o pet original se eu não que quando eu quiser voltar para o pet original que eu faço eu pego e exclui o pet aqui que eu coloquei você entendeu e venho aqui e renomeio apaga esse original aí eu volto com o pet original beleza daí entrando aqui no jogo aqui pra vocês verem e aí Olha a tela inicial dele É desse jeito aí Cristiano Ronaldo aí na capa Aí o próximo jogador E o Leonel Messi O Van Dike aí Aumentar no jogo aqui Pra nós ver É pra vocês verem É um patch top de linha Patch muito bom Deixa eu ver aqui É que equipe modelo Aqui ó Tem os times Tudo licenciado aqui Tá ligando a igreja aqui Liverpool Vamos ver o uniforme do Liverpool Vamos ver o uniforme do Liverpool aqui Tá com o mesmo uniforme aqui Mas esse aí galera O patch é bem top Top mesmo As cartinhas do jogador aqui ó Bem modificada também Filé demais Aqui em contato também Na box aqui ó Descarte tudo filé aí ó Beleza galera Vou ficando por aqui E até a próxima Fui E aí Obrigado.